Música Olha, esse debate reúne o pessoal que trabalha com política agrícola e agrária, o pessoal que trabalha com política ambiental e desenvolvimento e também a Fundação Pessoa Abramo, que abrange todo o espectro de interesse, não só ambiental, como agrícola, agrária e desenvolvimento. E a importância, ela assoma porque nós estamos nos elementos, nos pródromos da reunião da COP21 em Paris. E lá em Paris vai se decidir uma estratégia de longo prazo para enfrentar o aquecimento global. E qual é a posição brasileira? Qual é a posição do governo brasileiro? E, finalmente, qual é a posição do PT? Dois elementos importantes. O Partido dos Trabalhadores, na sua executiva, tirou uma resolução a favor de um acordo global, a favor dos compromissos nacionais que sejam adequados, segundo o princípio da responsabilidade comum, mas porém diferenciada, e a favor de que as metas sejam cumpridas. Porque, literalmente, nós identificamos uma crise ecológica global. Então, o PT tem responsabilidade, o governo brasileiro tem responsabilidade, todos os governos têm responsabilidade. E nós ficamos muito felizes porque a posição do partido é muito assemelhada à posição do governo brasileiro. Parabéns para o presidente Dilma. 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 Parabéns para o presidente Dilma.